Eu só quero trazer aqui algumas considerações, a gente sempre busca participar das discussões, irmão Jário, mas sempre também estar muito presente no seio da comunidade, porque os problemas de soluções são muitos e a comunidade sempre cobra, mas cadê o vereador, cadê esses vereador, então a gente sempre faz questão de dar uma satisfação daquilo que a comunidade nos cobra a cada dia. A primeira é relacionada ao trânsito da nossa capital. Nós tivemos na semana passada um fato que, como viu não somente Palmas, o Tocantins, do Brasil, que foi aquele acidente com vítima, que vitimou a criança lá de apenas quatro meses, quando a mãe atravessava a faixa de pedestre aqui da LO1. Então, essa discussão já tem sido feita, eu me lembro bem, o vereador Joel Bosch já apresentou, acho que foi um requerimento seu, não é, Joel? Um requerimento onde pedia já a feitura de Palmas, providências para que se encaminhasse o mais rápido possível a construção das faixas de pedestres elevadas. E essa ocorrência certamente precisa aflorar em nós, precisa aflorar na gestão municipal, na Secretaria de Trânsito, para que isso seja realmente encaminhado o mais rápido possível. Foi difícil não nos comovemos com aquela situação, com ali a entrevista do agente Alves, o Hélio Alves, grande companheiro do trânsito, compromissado com o trânsito e emocionou muita gente, eu fui um deles que não teve como, Adão Índio, estando em casa, vendo a família, vendo a minha filha e de repente vê umas cenas daquelas, os populares tentando ali reavivar o bebê, enfim, foi muito comovente. E logo na sequência nós estivemos fazendo contato com a Secretaria de Trânsito, com a Diretoria de Sinalização, hoje está lá a Ana Paula, com os outros colegas lá, o José Lio Santos, o Marcelo, o próprio secretário Cristian, estivemos lá antes de ontem conversando e tivemos a informação de que já está publicado o edital onde será realizada a licitação, presidente, para que uma empresa especializada assuma esse contrato de fazer em toda a cidade essas faixas de pedestres elevadas. E é muito fácil perceber que dá certo e eu até citei um exemplo. Uma parte, nobre. Por gentileza, o nome do vereador Joel Borges. Essa é a única solução que nós, enquanto Câmara, acreditamos que resolva o problema desses acidentes em trânsito em decorrência das faixas de pedestres. Porque quando você constrói uma faixa de pedestres elevada, naturalmente, independente do cidadão, quando eu pedir parada dos carros, ele já vai diminuir a velocidade. Quer dizer, passa a ser uma consciência em toda a população de diminuição da velocidade em decorrência de uma faixa elevada. E não é um quebra-mola. Ela também não passa a ser uma faixa tão alta que traga risco ao carro, porque ela é uma faixa apenas elevada, se eu não me engano, 20 centímetros, não me engano assim. E resolvendo também de quebra um outro problema, que é o problema do deficiente, do cadeirante, que ele tem uma passagem no mesmo nível das calçadas, entendeu, na rua. Então, eu acho que é um projeto interessantíssimo. Essa casa inteira abraçou esse projeto, só está faltando a executiva executar isso em todos os lugares. Eu até fiquei feliz que começaram a fazer lá perto da JK, mas parou naquilo ali. Eu acho interessante que continue o projeto. Obrigado, mas a informação que nos foi repassada, que já está publicada esse edital e que a licitação acontece agora, esse mês ainda, e que serão, a empresa é contatada para fazer as lombofaixas, que se chama de lombofaixas, faixa para esta elevada, bem como a sinalização, que no perímetro ali da lombada, ele é de 40 quilômetros por hora. Então, não tem como o condutor passar nessa faixa sem reduzir a velocidade. Lá na estação Xerente do Auro de 3, no ano passado, nós enfrentamos um desgaste, inclusive, porque é preciso interditar a rua por 15, 20 dias, para que esse concreto possa ter a cura, como dizem os engenheiros. Mas, já estamos lá com quase um ano e meio e, graças a Deus, até agora, nenhum acidente grave. E olha que a movimentação entre as estações é muito grande. E aí, também, trazer a informação de que, lá no Auro de 3, no cruzamento, que tem ocasionado muitos acidentes da Avenida D com a Avenida I, lá ali na esquina do posto Aéreo Trevo. Também, a Secretaria já nos passou a informação de que está sendo providenciado uma rotatória naquele local, embora a população tenha indicado o semáforo. No entanto, fica ali 200 metros do entroncamento do aeroporto e o semáforo será colocado posteriormente no entroncamento, no cruzamento ali da Teotônio com o entroncamento do aeroporto. E na rotatória, na esquina do posto, será feita uma rotatória. Também já está sendo feita uma rotatória na Avenida D com a Avenida H, sentido Lago Sul, Taquari. Também uma reivindicação da comunidade que nós temos levado para a Secretaria e já está pronta, fazendo apenas a sinalização. Presidente, eu, já quase finalizando, queria só abordar aqui um assunto, esse já relacionado ao esporte, que nós, Presidente Major Negreiros, ainda em 2013, nós enfrentamos um desgaste muito grande, quando iniciou-se uma obra no Hora de Três, num espaço onde funcionava há mais de 20 anos o famoso Campo da Rocinha, quem é da região sul conhece bem o famoso Campo da Rocinha, lá no Hora de Três, entre a Rua 18 e a Rua 20, de frente à comunidade de Santa Júlia. E nós, na época, corremos atrás achando que seria uma obra da Prefeitura de Palmas, porque já chegaram com as máquinas, derrubando as árvores e aí, falando do pessoal que deveria tirar o campinho de terra de lá, e quando nós fomos verificar, tratava-se de uma obra do Governo do Estado, um complexo poliesportivo Jovem Campeão. Maravilha, vimos o projeto, fantástico, ficamos sabendo que a obra tratava-se de uma emenda destinada pela senadora, hoje nossa ministra, Cátia Abreu, ao Governo do Estado. E a obra foi empenhada e cabia ao Governo do Estado viabilizar a sua execução. Pois bem, passou-se 2013, passou-se 2014, já estamos finalizando, Luciano Coelho, 2015, e pasmem, a obra está lá, praticamente abandonada. A comunidade perdeu o seu espaço de lazer, de esporte, de convivência, que, embora fosse simples, era um campo de terra, mas era muito movimentado, todos os dias à noite, final de semana, funcionava ali a escolinha da Associação dos Moradores, e aí vem a pergunta, nós, variadores, é que temos que ir lá, negreiros, para fiscalizar, porque Palmas não tem, os deputados que se dizem representar Palmas não conseguem ver uma obra de tamanha importância para a comunidade, literalmente abandonada, o Governo do Estado não fala o que vai fazer, se vai fazer, quando é que vai terminar, e aí é nós que temos que ir lá, que temos que dar satisfação àquela comunidade. Que muita gente tem me cobrado achando que a obra é da Prefeitura, e não é, está lá a placa, Governo do Estado, Tocantins, obra, complexo, esportivo, jovem, campeão. Então, nós hoje estaremos encaminhando um expediente à Secretaria de Juventude e Esporte do Governo do Estado, buscando uma satisfação, porque a comunidade, meu grande companheiro PX, tem cobrado, e cobra de quem? Cobra deste vereador, destes vereadores aqui, por onde nós passamos, somos cobrados, e aí cabe nós buscar informação. Infelizmente, essa obra lá não é da Prefeitura, se fosse, certamente, já teria sido concluída ou estaria já sendo encaminhada à sua conclusão. Como é hoje uma obra do Governo do Estado, infelizmente, não sabemos nem quando, e fica lá o desgaste, o usuário de droga já adentrando aquelas instalações para usar droga e trazendo já uma grande insegurança àquela comunidade. Também, presidente, interessante a gente ressaltar, porque a gente não vê ninguém falar relacionado às escolas de tempo integral. Muita gente critica lá, que é a escola de tempo integral do município, que já está sendo encaminhada à sua conclusão, na 1361, então a gente critica, mas não vejo ninguém criticar o que é que está acontecendo com a escola de tempo integral do Governo do Estado, lá do lado do colégio militar, não vejo ninguém se manifestar, não vejo ninguém falar. Será que é nós, vereadores, que temos que ir lá buscar informação para dar satisfação à comunidade? Porque não tem deputado fazendo esse papel. Muito obrigado, presidente. Nos últimos dias, recentemente, tivemos aí uma novidade na decoração natalina de nossa cidade. Mamãe Noel sexy. Eu acredito que os garotinhos adoraram. Quando passavam pelas rotatórias e, papai, pelo amor de Deus, para, deixa eu tirar foto, como a mamãe Noel sexy, não precisa mais nem de revista para olhar foto, uma vez que os meninos já ficam motivados no período natalino. Eu entendo que houve a vontade de inovar, mas tem coisas que, por questão de bom senso, se muito interesse haveria, que se fizesse uma consulta à sociedade, antes de fazer o gasto do dinheiro público, porque não é gasto de uma pessoa e sim de toda a sociedade, em algo que aparentemente desagradou grande parcela da sociedade, uma vez que a mamãe Noel recebeu roupa recentemente. Venho ainda questionar, porque no ano anterior, nos anos anteriores, os gastos de alguns milhões de reais na decoração natalina, vieram a tentar ser justificados por pessoas ligadas à gestão, de que seriam gastos, gastos, mas que durariam durante todos os anos posteriores, uma vez que o material seria reutilizado nos anos subsequentes. Nós vemos agora, em plena recessão, alguns milhares, por não dizer superar a casa do milhão, de reais gastos em decoração natalina, que não foram utilizadas no ano anterior. Talvez, penso eu, a prefeitura tenha feito um rodízio com outros municípios, ou quem sabe até com municípios do sul, que são tradicionalmente iluminados no período natalino, para que a decoração natalina do sul viesse para cá e a nossa fosse para eles, o que seria até interessante. Mas, se isso de fato ocorreu, por que gastar um volume tão significativo de dinheiro novamente para a decoração natalina? Talvez porque gostaria de colocar Papai Noel sem camisa e Mamãe Noel sexy. Venho em período de recessão, já que pago devidamente os meus impostos, e gostaria que o mesmo viesse a ser bem utilizado, assim como toda a sociedade. Vou fazer o pedido à solicitação via tribuna, porque os ofícios não são respondidos e muito menos atendidos por grande parte dos secretários, que o secretário de infraestrutura, o responsável pela pasta, viesse a desligar os refletores que se localizam no local onde ocorreram os jogos mundiais dos povos indígenas. Que sentido faz, pagando a energia mais cara desse país, em plena recessão, o dinheiro dos impostos, que é muito suado para ser pago, fazer com que aquela área permaneça com refletores ligados. não sei se para mostrar o asfalto ou para trazer a lembrança dos jogos que ali ocorreram, mas penso eu que o nosso dinheiro pode ser muito melhor utilizado. E para finalizar a minha fala, estive conversando com o secretário de trânsito, transporte, e acessibilidade do município de Palmas, e venho aqui a solicitar, como havia lhe questionado, em relação ao mau uso, penso eu, mau uso, do dinheiro público em campanhas de conscientização. Talvez o dinheiro utilizado para o painel eletrônico, 10 mil, ou melhor, aproximadamente 10 mil reais por painel mensal, que parte desse dinheiro viesse a ser utilizado para conscientizar o uso da ciclofaixa. Eu pergunto aos nobres pares, e aqueles que se encontram nesta Casa de Leis, se vocês têm conhecimento da real utilização ou necessidade daquela faixa vermelha que corta as avenidas desta cidade. A exemplo, uma próxima aqui, a Câmara Municipal, interligando o posto Petrolíder da 404 Sul e o Extra Supermercado. Tem uma faixa vermelha ali, um pouco antes da faixa de pedestres. Já me deparei em alguns casos com veículos que não têm o conhecimento do que é aquela faixa vermelha, que param para pedestres que também desconhecem a sua necessidade e tentam atravessar por ali. Você sai da rotatória, de imediato se depara com a faixa vermelha, com o veículo parado e com o pedestre passando. Aquela faixa vermelha não é faixa de pedestre. Porém, o pedestre não tem conhecimento, o motorista muitas vezes também não tem o conhecimento adequado, e o nosso dinheiro está sendo utilizado em grande quantidade para a conscientização de uma forma que, penso eu, não é a mais adequada. Mas que poderia, sim, o dinheiro ser utilizado para a conscientização da sociedade. Então, que solicito que o secretário apenas se atente a esse detalhe para que possa promover uma política de conscientização da sociedade e evitemos, assim, maiores acidentes. Maiores acidentes. Acidentes esses que possam levar à fatalidade de pessoas, como já vem ocorrendo atualmente. Muito obrigado. Ontem, nós falamos, semana passada e ontem, fizemos um breve comentário com relação a essa questão da escola da Arce Santo e 32, denominada Osmar do Alib. Em momento nenhum, senhor presidente, nobres pares, nós aqui nessa tribuna colocamos o nome de qualquer funcionário. Mas se a imprensa o colocou, é porque buscou as informações. Nós aqui não estamos aqui para denigrir a imagem de quem quer que seja. Eu conheço a professora Idelma, de extrema competência, agora, quem está externando e fazendo com que a imagem dela seja colocada de forma indevida ou que traz a ela qualquer tipo de retaliação ou constrangimento, não é o vereador Lúcio Campelo que o faça. É o ato de nomeá-la diretora de uma escola que não existe. Aí ela precisa pedir resposta para o secretário Danilo Mello e para o prefeito Carlos Anasta. Porque foi eles que criaram essa situação. Não foi o vereador Lúcio Campelo. Eu não tenho o poder de nomear ninguém. Agora a imprensa está aí para divulgar os atos equivocados que ocorrem na gestão. E quando foi mais tarde, me recebi, através do meu WhatsApp, uma resposta da diretora e da secretaria de Educação do nosso município, dizendo que lá foi constituída a ACE, que é a Associação de Comunidade e Escola. Como é que nós vamos constituir uma associação de comunidade e da escola se não tem aluno? Porque ela é composta pelos pais dos alunos. Como é que faz? Uma escola que está paralisada há quase quatro anos. Um problema na justiça, em função de divergência da empleiteira com o município. querendo justificar o injustificável e demonstrando, provando para o vereador Lúcio Campelo e para a sociedade palmeça, que se comete mais um equívoco. Se faz, se cria uma associação com os pais de alunos que estudam em outra escola para dizer que representa essa? Nós levamos todas essas informações ao Conselho Municipal de Educação e estamos levando ao Conselho Estadual de Educação e vamos levar ao Conselho Nacional. É preciso dar satisfação. O recurso público que trata de criança precisa ser, de fato, aplicado nela. Quando eu fiz um comentário ontem aqui, da creche da ASE 65, que tem uma extensão na 75, na ASE 75, que tem sete meses de aluguel atrasado, ninguém quis responder por quê. Paga o rapaz, ou nós vamos deixar essas cento e poucas crianças que estão na creche lá sem o seu devido espaço, sem a devida comodidade. Paga o aluguel do rapaz que resolve o problema. Agora estamos correndo risco, professor Junijão, de no próximo início do ano não tem onde essas crianças ficarem. Pô, será que eu estou fazendo política contra? Estou defendendo o interesse da criança. E se tiver que escolher entre a criança e a prefeitura ou o prefeito Carlos Arnaldo, eu vou ficar com as crianças. E a obrigação de cumprir, isso não é do vereador não, é dele. A parte do nosso colega, vereador Junijão. Vereador, essa denúncia dos meses de não pagamento já havia sido me passada há algum tempo. Eu, inclusive, entrei em contato com a esposa do proprietário do imóvel e ela confirmou a existência do não pagamento desse mesmo imóvel. e estava tentando obter as documentações necessárias exatamente para que pudéssemos protocolar em órgãos competentes a linha clara de fazer a denúncia aqui na tribuna. O senhor está completamente com a razão. Não entendo o que a gestão está fazendo com o erário público porque essas crianças, com certeza, o proprietário do imóvel no ano subsequente, as crianças não vão ter aquele espaço físico para estudar. Obrigado. Eu agradeço a parte de vossa excelência. Mas para vocês terem uma noção de como o dinheiro público nessa cidade é mal tratado e ainda parece que quem defende vem para cima de mim porque eu estou cobrando é para a cidade. Não estou pessoalizando aqui com ninguém. Mas as novas figuras, as novas figuras de Papai Noel que estão chegando para enfeitar a nossa cidade, que já estão sendo colocadas. Nem licitado foi. Já sabem quem vai ganhar. Vamos sair daqui agora e vamos para a avenida. Vamos pegar o caminho e ver se ele tem a nota fiscal. É o dinheiro público não sendo tratado assim. E ainda aparece quem defende. Eu não estou pedindo nada para mim. Estou defendendo o interesse de Palmas que coloque 300 milhões de Papai Noel. Mas conta primeiro o processo de legalidade. É cobrar muito? É pedir muito? Eu vou ser franco com vocês. Que Deus permita que esse mandato acabe logo e que a gente consiga mudar o eixo. Palmas não tolera mais. Muito obrigado, senhor presidente. Tem coisas que a gente fica se imaginando. Esse fato de ser situação oposição de certa forma cria no parlamento uma discussão bastante interessante e é salutar e é salutar porque faz parte da democracia o novo vereador que se intitula aqui como talvez dos únicos representantes porque critica, critica, critica e muitas críticas às vezes até a gente tem que avaliar que ela traz talvez um resultado positivo porque norteia às vezes o que o gestor às vezes está tentando acertar às vezes engana mas tem hora que a gente se fazer uma pergunta o novo presidente esta escola que está aí que saiu a licitação ontem iniciou lá na gestão do prefeito Raul Filho o cidadão era vereador que nunca subiu nessa tribuna para cobrar da empresa irresponsável que ganhou a licitação dessa obra que fez apenas 35% da obra com vários problemas e ele já era vereador fiscal do povo como nós somos nunca subiu nessa tribuna para dizer prefeito, empresa vamos terminar a obra o nosso interesse aqui é fortalecer a educação do município de Palmas mas é assim naquele tempo era amigo do prefeito Raul da base do prefeito Raul e não se falava nada não questionava nada hoje porque não faz parte da base do prefeito Carlos Amato tudo para ele é ruim falou sim que o município nomeou a diretora para cuidar daquela escola é prática desde 2006 da Secretaria Municipal de Educação de construir o corpo diretivo para dinamizar as ações da escola para criar a associação dos pais para entender qual vai ser a dinâmica e inclusive fazer matrículas mas hoje o prefeito Carlos Amato depois de brigar na justiça tirar a empresa irresponsável que ganhou caiu no preço para ganhar a licitação não construiu a obra e o vereador nunca reclamou aqui nesta tribuna e agora quer crucificar o prefeito Carlos Amato que resolveu todos esses problemas mas o vereador a empresa que ganhou a licitação deve estar sendo publicada se não foi publicada ontem será publicada no dia oficial de hoje para concluir aquela escola atender as nossas crianças então é preciso eu imagino que essa euforia que esse descontrole emocional político do nobre colega a gente compreende gente será que essa capital será que esse município com essa gestão só fez coisas erradas será que a cidade está suja como era antigamente e quantas vezes subi nessa tribuna mesmo sendo base do prefeito para dizer que a cidade estava suja que o secretário de infraestrutura não limpava a cidade como até hoje o rostalense fala que está aí passando batom pintando meio fio mas está fazendo a cidade tem outra cara qualquer cidadão brasileiro ou de qualquer país e agora os Jogos Mundiais Indígenas mostrou isso vem para essa cidade e vem para uma cidade linda bonita limpa o cartão o cartão postal de qualquer cidade de qualquer lugar do mundo é a limpeza é a forma como você chega na cidade e percebe eu visitei o nordeste brasileiro agora no meio de janeiro fiquei do dia 2 ao dia 15 no Pernambuco lá em Porto de Galinhas gente não tem uma cidade do nordeste que o esgoto não seja céu aberto Recife esgoto a céu aberto você não consegue andar naquela avenida sem não ser com os rios do carro fechados nós temos uma cidade que está cumprindo o seu planejamento de uma gestão que está preocupada com a cidade que tem problemas que enfrenta todo dia e os nobres colegas não conseguem enxergar e transmitir essa mensagem para o Brasil eu preciso acreditar que o governo Marcelo Miranda que tem um déficit só com o município de Palmas com a saúde já houve em torno de 16 milhões e nenhum vereador de oposição subiu nessa tribuna para cobrar isso para atender a saúde do nosso município os nossos problemas eu vi o deputado Marcelo Leles quando era vereador nessa capital qualquer movimento que tinha ele subia na tribuna fazia baixo assinado quando se tornou deputado era 24 horas no HGP com a imprensa hoje eles têm a vice-governadoria do estado o deputado Marcelo Leles calou a boca se escondeu do HGP o governo baixou um pacote da maldade e ele não disse nada os vereadores de oposição não falam nada será que o que só afeta o bolso o município o estado não está afetando também o governo federal não está afetando mas eu tenho que torcer para o governador Marcelo Miranda dinamizar esse estado melhorar a qualidade de vida do nosso povo eu tenho que torcer para ele eu tenho que torcer para que a presidente Dilma mude que ela possa transformar esse país num país empreendedor começou pelo Ministério da Agricultura colocou a ministra que é do ramo que conhece que está contribuindo para o Brasil de forma geral nós temos que torcer para o prefeito Carlos Amarça para essa gestão melhorar a cada dia mais quando eu passo uma informação ou um sentimento negativo eu estou dizendo ao Brasil que a nossa cidade é ruim que aqui não presta pelo amor de Deus novos pares eu quero conclamar esse parlamento eu aceito as críticas concordo com as críticas mas vamos fazer uma reflexão do nosso comportamento no passado no presente porque é o futuro que vai fazer isso com a gente aqueles que se comportaram aqui nesta tribuna e eu quero dar exemplo de alguns que era quando as coisas eram populares era bom para eles mas quando vinha ação impopular era contrário como é que eu posso ser praticado e na questão da educação o novo vereador sabe aconteceu lá na escola Carolina Campelo seis meses antes oito meses antes e não disse nada não falou nada nesta tribuna não questionou agora porque está na oposição vai questionar continue questionando o novo vereador é o seu direito é o direito que o povo te deu de se eleger vir para cá para essa tribuna mas também aceite as críticas aceite as respostas nós não vamos nos calar esta cidade está melhorando e vai melhorar a cada dia mais com a vontade ou sem o desejo de vocês você nessa que é uma parte qualquer um dos dois está à vontade eu quero só dizer vossa excelência e te agradecer pelo aparte mas vossa excelência não falou não chamou de pacote da maldade quando a massa aumentou aqui triplicou o IPTU dessa cidade eu não estou entendendo essa conversa o palanque virou outra coisa me responde porque que o aluguel está atrasado sete meses eu quero a resposta disso nós estamos discutindo gestão atual houve equívoco os órgãos reguladores vão fiscalizar agora esse foi detectado nós estamos apresentando e pedindo que seja solucionado o problema agora a pedir para resolver um problema da educação do município é ser oposição é ser contrário agora não muda a rota do discurso não o pacote da maldade que o Marcelo Miranda fez agora ele foi feito no início da gestão e vossa excelência votou e foi conivente e não falou nada eu cobrei então isso não quer dizer essa posição de momento eu quero agradecer uma parte vossa excelência mas pede para poder pelo menos pagar o aluguel tem sete meses atrasado mas o da prefeitura ali na JK está em dia dois pesos e duas medidas o senhor quer falar não é o vereador Júnior? não é o vereador conceda a palavra nobre só para salientar que na realidade se nós não questionarmos fiscalizarmos possíveis irregularidades que estão ocorrendo com o município na realidade nós estamos sendo omissos então não é querer mal para palmas exatamente querer consertar o que está errado e em relação aos problemas no governo do estado penso eu que salvo algumas exceções que atingem diretamente o seio do município que aí devemos fazer o nosso papel quem fiscaliza o estado em geral é deputado estadual então nós temos que continuar aqui a fiscalizar o município obrigado quando eu falei do estado novo vereador Joaquim Maia eu estou falando que nós temos aqui uma falta de compromisso do governo senhor presidente eu queria pedir o tempo da liderança do prefeito concedido estou dizendo aqui novo vereador que tem 16 milhões de reais que é dos palmenses na saúde e vossas excelências vocês não falam nada é dinheiro que vocês têm obrigação de fiscalizar obrigação de fiscalizar como o novo vereador Luz Campelli também tem obrigação de fiscalizar é dinheiro nosso e vocês se calam olha o novo vereador Joaquim Maia curva a cabeça se esconde também não fala mas eu quero dizer que quando nós votamos aqui a planta de valores teve uma contrapartida o novo vereador ao contrário do pacote da maldade o pacote da maldade foi adentrou o projeto de manhã e voltaram à noite a nossa planta de valores foi discutida exativamente com os segmentos inclusive tem audiência pública nessa casa fora disso novos vereadores nós criamos o IPTU social veio a planta de valores mas são 22 mil famílias beneficiadas com o IPTU social que não pagam o IPTU fora disso vossa excelência acompanhou o projeto nós criamos a cidade da planta de valores nós criamos cinco zonas nós diferenciamos o rico do pobre o tratamento não é igual o tratamento para o rico é de rico para o pobre é do pobre e para o mediano é mediano tem 22 mil famílias que nós beneficiamos ao votar a planta de valores que não pagam o IPTU fora disso novo vereador não é o mesmo valor que se paga na hora 1 e 3 o que se paga no centro tem avaliação teve um estudo teve um trabalho teve uma dinâmica o que eu quero falar aqui o que nós temos que parar é de dizer que palmas não prestam vocês estão passando informações negativas da cidade para o resto do mundo e por que estão aqui por que não vão para um lugar bom por que querem ser vereadores da capital não presta então poxa eu só fico aonde eu acho que é bom quando eu vim para cá em 90 eu sabia que ia construir uma história quando eu cheguei aqui em 90 não tinha asfalto não tinha esgoto não tinha iluminação pública não tinha água tratada e tudo isso eu ajudei a construir o mundo que ajudaram a construir é uma história o que eu não posso permitir é torcer para que o Brasil dê errado mesmo porque eu não voltei na Dilma no primeiro turno mesmo porque eu não voltei no Marcelo Milano torcer para que o governo do estado não acerte eu tenho que torcer para que dê certo em Brasília agora eu conversava com o deputado ei deputado Eduardo Gomes eu sinto saudade do Tocantins deve voltar para lá em nenhum minuto da minha vida eu estou aqui em Brasília esqueço o meu querido estado que é o mais estado mais novo da federação que tem problemas nós temos que torcer para que dê certo agora esta onda do pior melhor porque eu preciso que seja ruim a gestão do prefeito Carlos Amar isso não existe um abraço muito obrigado meus pares